Welcome everyone! Tudo é Casa Casinha Channel. Sejam todos bem-vindos no canal da Casa Casinha. É muito bom estar com vocês novamente. Hoje eu estou aqui mostrando para vocês que eu fiz aqui um alporquia com água. A gente costuma fazer com terra, mas aqui eu fiz com água. Aí eu fiz o teste aqui para ver que dava certo. E está aqui a alporquia com água. Esse daqui é um pé de figo. Até que é uma planta figo. É uma planta até fácil de estar pegando que a gente consegue plantar ela galha. Por estaquia. Estaquia também fazendo a alporquia com terra, com saquinho e também agora eu estou fazendo aqui com a água. Com a água. Peguei um litro de pet pequeno aqui. Vocês estão vendo que a raiz está aqui dentro. A gente faz um furinho nele. Vou mostrar para vocês aqui que em cima eu fiz um furinho. E lasquei o pé do figo, que é esse tronco aqui. Está vendo esse caldo aqui? Eu lasquei ele. Eu lasquei ele e deixei uma lasca. Faz um furinho aqui no pet. O litro de pet aqui. Eu deixei um furinho. Fiz um furinho. Desci a lasca até cá dentro. Eu não sei se vocês vão ver aqui. Está lá dentro. Está até com os pontinhos brancos ali. Vocês vão ver que está também enraizou. E aqui está enraizando aqui. Está vendo aqui? Olha o porquê aqui. Eu deixo a tampinha do litro aqui. Desse vidro aqui. Deixa a tampinha. Que a água faltar. É só a gente estar soltando aqui e colocando mais água. Que a água faltar. Aí a gente vai e fecha de novo. Fecha de novo e deixa aí. Por causa do mosquito da dengue. Lembrando que esse aqui é um pé de figo. Talvez você já fez aqui. Está dentro de um saquinho aqui. Plantei dentro de um saquinho aqui. Está vendo dentro de um saquinho aqui. Um pé de arroz mesmo. Está aqui. Aqui tem o caule dele. Vem por trás aqui. Essa estaca aqui. Essa aqui é uma estaca que eu finquei aqui para escorar o agai do fico. Ela é bem mole. Igual o que mesmo está aqui. Tem mais umas gaia aqui. Está vendo? Do fico. Tem aquela de lá também. Essa daqui. E eu também vou estar fazendo uma um porquia. As duas ali. Também com água. Aqui ele está com raiz. Carlos, quanto tempo dura para estar tirando essa porquia aqui? Depende muito do do dia que você está fazendo essa porquia. No final do vídeo aqui eu vou estar falando o dia melhor para você estar fazendo isso. Claro que você pode fazer em qualquer dia. Mas tem dia que você vai fazer só a porquia ela vai ser mais rápido. Vai ser mais rápido para você estar fazendo só a porquia aqui. Então gente, olha o seguinte. Hoje a gente hoje as coisas no mundo estão bem rápidas. Bem rápidas. Hoje se viagem que duraria semana durou um dia só. Então o ser humano ele quer as coisas bem mais rápido. Então muitas vezes a gente não vai plantar mas plantar uma semente demora muito. Vai demorar um pouco para estar produzindo. Então hoje a gente usa um meio de alporquia a gente pode usar alporquia enxerto enxerto né alporquia enxerto que está usando para ser mais rápido para conseguir mais rápido aí você conseguir mais rápido você ter uma muda uma muda de planta já produzindo aí a enxertia ela demora um pouco né demora um pouco mais talvez em média quase uns 5 anos para você estar fazendo aí a planta está já boa a produzir. Alporquia ela bem mais rápido é bem mais rápido você consegue muda bem mais rápido com a alporquia com o mesmo figa que funcionou bem fazendo com com água com água bem fazendo com água aqui que ela já está enraizando muitas vezes você não consegue fazer uma muda muitas vezes por isso está aqui e aqui está está aqui e aqui consegue estou conseguindo aqui fazer uma porquia na água na água quer dizer fazer na água aqui você dizer que está cheio de raiz está cheio de água o vidrinho aqui e está pendurado não é tão difícil de fazer é bem fácil você pode usar um vidrinho pet igual esse aí então vamos lá então aqui qual o dia melhor para estar fazendo ou porquê gente nós temos no mês quatro lua nós temos a lua vou começar com a lua cheia lua cheia depois nós vamos para minguante depois nós vamos lua cheia minguante minguante crescente crescente não errei aqui nós vamos na lua cheia depois minguante nova crescente cheia de novo quatro lua nós temos aí então cada lua serve para fazer está fazendo alguma coisa sobre planta influencia muito bem aqui influencia muito sobre a planta então aqui eu usei aqui a luz minguante para estar fazendo o porquê por que caso lua minguante porque a força nós estamos na lua estava na lua cheia nós passamos para minguante então a força da lua começa a descer com a força descendo então já vai estar aqui no caule aqui da planta tá vai estar no caule da planta a força vai estar aqui então é mais propício para a planta estar enraizando tá enraizando a planta está enraizando então é mais propício aí então eu estou usando aí a lua minguante para você fazer isso e também tem gente é Carlos toda a época do ano é boa para fazer o porquia não necessariamente toda a época do ano vou falar depois quantos dias demora mais ou menos quanto tempo é qual como dizer toda a época não a época boa gente seria aí quando começa a fazer o porquia que você tem mais sucesso aí começa aí na época da primavera que é onde as plantas né tá acordando a dormência e e vai acordando a dormência começa a soltar suas folhas fazer o enraizamento tá renovando então essa é a melhor época para começar você vai aí da primavera começamos na primavera a gente vai até o outono é uma época melhor para a gente tá fazendo isso aí o porquia mas Carlos eu não tô nessa época posso fazer pode sim pode fazer qualquer época do ano mas sim que vai demorar mais para você tá tendo a sua muda e o tempo vai demorar mais tá vai demorar mais porque no inverno muitas vezes igual mesmo o pé do fico ele entra em dormência muitas vezes fica sem folha nenhuma então você pode a gente consegue sim gente o enraizamento mas só que pode demorar mais tá pode demorar mais aí então pode fazer se o ano inteiro agora Carlos quanto o dia gasta para essa ao porquia que você fez tá enraizando gente varia muito vai variar muito do jeito que você fazer igual aqui eu lasquei tipo assim dividi a estaca no meio que é esse caldo aqui que eu tô pondo a mão aqui lasquei ele no meio e fiz um buraquinho de orifício aqui e chuchei o vrido marrei com arama aqui pus essa estaca aqui para segurar para ele não cair tá bom aqui esse daqui tá desse jeito aqui ó 30 dias e eu consegui isso aqui comecei a lua minguante numa minguante na outra minguante 30 dias consegui esse enraizamento aqui Carlos já posso tirar ela para plantar que se você quiser pode sim mas eu vou fazer o seguinte aqui gente eu vou deixar ficar pelo menos aqui dois meses na próxima minguante creio que já vai estar muito mais enraizado bem mais cheio de raiz e bem mais forte tá bem mais forte aí o que que faz Carlos agora que dia que eu vou fazer o prantio dessa muda aí eu aconselho você igual mesmo fazer na própria lua minguante que é também que vai dar força para ela continuar enraizando aí Carlos como que eu devo plantar a minha muda você pode estar plantando em alguns pets no pet no litro pet tem aqui também tem um litro pet aqui deixa eu mostrar para vocês aqui mas aí o que você tem que fazer isso aqui é a água que eu estava jogando a água aqui no alporquia aqui você deve estar furando ele furando na parte de baixo furando ele para ficar bem drenado por que ficar bem drenado o litro e o substrato gente bem fofinho por que é uma planta nova que está se enraizando aí o cuidado que você deve estar de não encharcar demais por que se encharcar demais você vai haver pro descimento das raízes e a sua alporquia vai estar morrendo porque muitas vezes já pegou já está com raiz que eu vou plantar como o pedaço aqui o tamanho dela é pequeno é menor posso crescer aqui é pequeno ela não vai estar puxando muita água né o de que ela vai estar puxando muita água então o que que vai acontecer por que por ela não estar puxando muita água excesso de água vai pro descimento das raízes e a sua porquia vai acabar morrendo então você vai deixar no local sombreado você vai estar no local sombreado né sombreado você vai deixar ou pode plantar também num saquinho também é bom também drenado um local sombreado mas porém bate o sol filtrado e aí aguardar o enraizamento da sua muda de figo da sua muda de figo então você vai poder estar fazendo mudas com mais rapidez com mais rapidez igual tem essas duas galhas aqui ó essa daqui e essa daqui eu posso estar tirando mais mudas né porém né tem as galhas de baixo aqui ele vai tá brotando tá plantei aqui dentro do saquinho é de um H então a gente vai cultivando aqui né e mostrando pra vocês aqui né como é que a gente pode tá multiplicando aqueles que gostam de planta aqui tá bom então esse aqui esse é o vídeo de hoje né falando da porquia né do pé de figo na água né muito obrigado a todos vocês né tanque fermat direto daqui da região metropolitana de Belo Horizonte Minas Gerais este é mais um vídeo do canal da casa casinha até o próximo vídeo